Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu em 2015 na Inglaterra que envolve uma jovem de apenas 15 anos, é um caso muito, muito terrível e também que envolve um tema que infelizmente é uma coisa que acontece muito nos dias de hoje. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago casos resolvidos, que ainda são o mistério. Então se você gosta desse tipo de conteúdo de casos criminais, convido você a se inscrever aqui no canal. Deixa um like nesse vídeo e também ativa o sininho de notificações. Então bora vem comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Kaylee Rayrood. Kaylee Rayrood morava com sua família em Mission, Leicestershire, na Inglaterra. Sua família era bem grande e ela era muito próxima de todos os seus irmãos e de seus pais, Martin e Stephanie. Sua mãe disse que ela era como uma segunda mãe para seus irmãos mais novos. Quando seus pais tinham que sair, ela ficava responsável por eles. Uma garota descrita como alegre e muito popular na escola, ela tinha uma grande determinação e todos esperavam um futuro de muito sucesso para ela. Como a maioria das pessoas, ela também gostava muito de utilizar as redes sociais. Gostava de compartilhar fotos e o que estava fazendo em seu Facebook. Além de seus amigos de escola, ela também adicionava outras pessoas que conhecia online. Em 2015, a jovem estava com 15 anos. No dia 13 de novembro, uma sexta-feira, Kaylee falou com uma de suas amigas perto das 3 horas da tarde e disse que não poderia se encontrar com ela, pois estava na casa da sua tia, localizada em Ibstock, que não ficava muito longe de onde ela morava. Mas para seu pai, ela deu uma versão diferente do que faria naquele dia. Ela disse que iria se encontrar com uma amiga em Ibstock e que passaria o final de semana com ela e pediu uma carona para ir até a cidade. Martin, seu pai, a deixou na frente da Ibstock Community College por volta das 6 horas daquele dia. Seus pais perceberam que havia algo estranho porque ela não se comunicou com eles por várias horas, o que era muito incomum. Eles acreditavam que sua filha estava muito culpada com a amiga e por isso não falou com eles. No dia 15 de novembro, o celular da Kaylee foi encontrado por uma pessoa que estava passando por uma rua. O celular estava com a tela bem quebrada, mas mesmo assim ele ainda funcionava e essa pessoa que encontrou o celular conseguiu de alguma forma desbloquear e viu as últimas chamadas feitas daquele número de telefone. Então a pessoa foi lá e ligou para o último número e quem atendeu foi a amiga da Kaylee. Ela ficou muito preocupada porque acreditou que tinha alguma coisa errada, isso não fazia o menor sentido. Por que o celular da amiga foi encontrado na rua? Por que ele estava jogado no chão, na rua, quebrado? E ela imediatamente ligou para os pais da Kaylee, que também ficaram muito preocupados. Porque essa menina que ligou era, no caso, a garota que ela passaria o final de semana. Então eles perceberam que tinha alguma coisa muito, muito, muito errada e eles foram imediatamente para a polícia e contaram o que aconteceu. Também eles não conseguiram mais nenhum contato com a filha e fizeram a queixa de desaparecimento. O detetive responsável pelo caso pediu ajuda da população e disse que se alguém tivesse visto Kaylee entrasse em contato com eles. A polícia não acreditava que ela fugiu de casa. A maioria dos seus pertences estavam em casa, seu celular tinha sido encontrado com a tela quebrada e isso com certeza não era um bom sinal. Mais de 400 policiais estavam procurando pela jovem. Eles vasculharam aos arredores da escola de Ibstock, já que foi o último local em que ela foi vista. A polícia verificou o computador e o celular, que ainda funcionava, mesmo que estivesse quebrado. Eles queriam encontrar alguma pista em suas redes sociais que pudesse explicar o que aconteceu com ela. Todas as mensagens que ela trocou e todas as suas postagens foram investigadas. Stephanie, a mãe da Kaylee, estava com uma sensação muito ruim. Ela tinha certeza de que alguma coisa muito ruim aconteceu com a sua filha. Os policiais tentavam acalmá-la, também o Martin tentava acalmá-la, mas ela sentia que tinha alguma coisa muito ruim e não tinha nenhuma pista, não tinha nada. A polícia não conseguia encontrar nada naquele momento. A mãe e o pai já estavam ficando desesperados. Com o passar dos dias, o detetive do caso precisou dizer que a chance de encontrar Kaylee com vida infelizmente diminuía a cada momento em que se passava. E agora eles tratavam o caso como homicídio. Uma amiga de Kaylee deu uma informação muito importante para a polícia. Por mais que ela tenha mentido para sua melhor amiga e para seus pais, para essa amiga, ela disse que conheceu um homem no Facebook. Eles trocaram muitas mensagens e ela iria se encontrar com ele naquela sexta noite. Na segunda-feira, dia 16, a polícia informou que duas pessoas foram presas com um possível envolvimento no caso da jovem de 15 anos, depois que eles revistaram uma casa em Ibstock. Poucos dias depois, algumas peças de roupas foram encontradas espalhadas por uma zona de mata na cidade e foram confirmadas como de Kaylee. No dia 18 de novembro, na parte da noite, a polícia encontrou um corpo e um campo à beira de um lago perto de Ibstock. Depois de exames, foi confirmado que o corpo era de Kaylee e a causa de sua morte foi por espancamento. No seu corpo, era visível uma grande quantidade de feridas de autodefesa, mostrando que ela lutou contra os seus agressores ou agressor antes de ser morta. No exame realizado em seu corpo, determinou que ela também foi abusada sexualmente. A polícia revelou os dois homens que eram suspeitos de terem cometido seu assassinato. Seus nomes eram Luke Harlow e Steven Bidman. Nos meses anteriores ao crime, Luke entrou em contato com uma série de meninas menores de idade através do Facebook. Em algumas mensagens, foi visto que o homem queria sequestrá-las e que elas fossem suas escravas. Ele também disse que queria manter relações sexuais com elas enquanto elas estivessem bêbadas. No dia 31 de outubro de 2015, Luke mandou uma solicitação de amizade para Kaylee. A jovem aceitou rapidamente. Depois de aceito, os dois começaram a conversar. Nos primeiros 10 minutos de conversa, os dois já trocaram seus números de celulares. Ao todo, eles trocaram mais de 2 mil mensagens em duas semanas. Os dois mentiram sobre suas idades. Kaylee diz que tinha 19 e Luke diz que tinha 18. Mas, na verdade, ele tinha 26 anos. Rapidamente, ela disse que mentiu a idade, que na verdade tinha 15. Mas isso não foi um problema para Luke. Ele encheu a jovem de mensagens, de elogio nas primeiras semanas e pediu que ela mantivesse o relacionamento deles em segredo. Com o passar dos dias, as mensagens ficaram mais explícitas. Luke perguntou se a jovem queria ir até a sua casa apenas para assistir filmes, para eles comerem alguma coisa juntos e também a convidou para beber bebida alcoólica. Ela aceitou e os dois bolaram um plano para se encontrarem na sexta-feira. Luke pediu a Kaylee para mentir sobre o relacionamento para seus pais e amigos para que ninguém descobrisse esse segredo. A gente não sabe exatamente o que aconteceu na sexta-feira, mas sabemos que uma das amigas da Kaylee recebeu uma mensagem dela apenas com a palavra socorro. A amiga achou aquilo muito estranho, perguntou o que ela queria dizer com aquilo e a resposta da Kaylee foi que ela apenas queria dizer oi e acabou digitando errado e mandando a palavra socorro, o que não fazia muito sentido. A amiga percebeu que tinha alguma coisa errada, porque a forma de escrever não se parecia nem um pouco como a Kaylee escrevia. No sábado à noite, Luke ficou sem bebida alcoólica em casa e foi até a casa do seu vizinho, Steven Bidman, mas ele também não tinha álcool. Os dois foram até o supermercado e depois foram até a casa de Luke e o que se seguiu nos próximos dias foi terrível. No sábado à noite, vizinhos de Luke ouviram sons de batidas vindo de dentro de sua casa. Kaylee foi abusada sexualmente por Luke, ela fugiu da casa, mas foi perseguida por Steven, que a pegou de volta. O vizinho olhou pela janela e viu duas pessoas correndo em uma estrada próxima. Primeiro o vizinho acreditou que fosse um policial prendendo um ladrão, mas depois acreditou que fosse apenas um casal de namorados, já que eles entraram em uma casa de mãos dadas, mas na verdade era Kaylee tentando fugir de seus agressores. Steven e Luke a levaram até um estacionamento e ela foi agredida sexualmente mais uma vez. Depois eles foram até um parque. Kaylee fugiu mais uma vez, mas foi alcançada por Steven novamente. Steven a espancou com um tijolo até a sua morte. Os ferimentos no rosto de Steven eram visíveis e mostraram o quanto Kaylee lutou para sobreviver. A polícia chegou até os dois através das mensagens que Kaylee e Luke trocaram, por isso eles foram presos tão rapidamente. A casa de Luke foi revistada e estava um caos por lá. Alguns pertences de Kaylee foram encontrados dentro da casa. Steven Bidman admitiu o assassinato de Kaylee em 5 de abril de 2016, enquanto Luke Harlow admitiu as acusações de aliciamento e abuso sexual. Mas ele negou uma acusação de cárcere privado, o que significa que ele enfrentaria um julgamento por essa acusação, enquanto a sentença de Steven seria adiada para mais tarde. Segundo seu depoimento, Luke se acordou na segunda e não encontrou Kaylee em sua casa, então ele concluiu que ela voltou para sua família. Ele diz que na noite anterior foi comprar bebidas com Steven, depois ficou bêbado e foi dormir, deixando os dois sozinhos. Já Steven deu uma outra versão e disse que viu a jovem no sábado, mas que deixou ela e Luke sozinhos. Cada um colocou a culpa um no outro e eles não queriam assumir o assassinato. Os dois disseram que beberam muito naquela noite e que não se lembravam do que aconteceu. Ambos os réus negaram que Kaylee foi detida contra sua vontade na casa de Luke na noite do dia 14 de novembro e nas primeiras horas do dia seguinte. Steven demorou muito para confessar à polícia que matou Kaylee, mas depois de muita conversa, ele confessou e disse onde deixou o corpo da jovem. A polícia também encontrou imagens de abuso sexual infantil em seu computador. Na época do crime, Luke estava com 27 anos e Steven com 29. Luke Harlow foi considerado culpado do aliciamento e cárcere privado em 28 de julho de 2016 e foi condenado a 12 anos de prisão. Steven Bidman recebeu uma sentença de prisão perpétua com uma pena mínima de 35 anos, tornando-o inelegível para a liberdade condicional em 2050. Steven Bidman morreu de parada cardíaca e hipóxia cerebral no hospital, enquanto estava preso em 8 de abril de 2021. Com a ajuda da polícia, fizeram um filme sobre todo o caso da Kaylee, que se chama Kaylee Love Story. É, na verdade, é um curto, a gente pode dizer. Tem apenas cinco minutos, está disponível aqui no YouTube em inglês. E conta, basicamente, ali como tudo aconteceu, os últimos minutos de vida dela, como ela se envolveu com esse homem, acreditando que ele era mais novo, e como ela foi atraída até o local, que ela acreditou que talvez ele pudesse ser seu namorado, alguma coisa assim. Eles trocaram muitas mensagens em apenas duas semanas. E é algo que, infelizmente, acontece muito. Nós já vimos muitos casos parecidos com esse de meninas que conversam com garotos na internet, que acreditam que sejam garotos, mas, na verdade, são homens mais velhos, que as atraem, levam até a casa e abusam sexualmente delas. E, nesse caso, chegou até o assassinato. Então, é um caso terrível. Mas, eles fizeram esse filme para manter todas as pessoas em alerta, os pais, para quem tem jovens nessa idade, e também os próprios jovens, para ficarem atentos a qualquer comportamento estranho na internet. A internet é muito grande, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. E esse é um dos lados ruins da internet, onde a gente pode classificar eles como predadores sexuais que caçam as suas vítimas, meninas, jovens, que, muitas vezes, são inocentes e não conseguem perceber o perigo. Então, por isso também que eu trouxe esse caso aqui para vocês. Para todas as pessoas aqui que acompanham o canal, que são mães, que são pais, que fiquem alerta com seus filhos e cuidem também com quem eles falam na internet. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, como eu falei, é um caso terrível e que, infelizmente, acontece muito nos dias de hoje. A gente já viu vários casos de meninas, meninos, que foram enganados, que os predadores sexuais gostam de agir na internet, ali de fingir que é uma pessoa mais jovem e, no fim, é uma pessoa adulta que tem péssimas intenções com ela. Então, como eu falei, é um caso muito importante para trazer aqui para vocês e que também fica como um alerta. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam Bem! E até o próximo!